Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala o Bisoto. Estamos aí com mais um vídeo de gameplay e uma dica de como instalar aqui o Lost Light. Ele é um jogo muito parecido com o gênero do Escape from Tarkov, no qual você vai lá, tem a partida, você faz o seu loot, mata os players e volta para o seu shelter, seu abrigo. Também muito semelhante ao Vigor. Alguém aí? Quem aí já jogou Vigor? Coloca aí nos comentários se já jogaram Vigor ou Escape from Tarkov. Ele é um jogo gratuito, tanto para PC quanto para celular, beleza? Então vamos lá, mobile, né? Então temos aqui, eu estou aqui no site do Lost Light. Nele vocês vão conseguir ver aqui o link para o download, a versão de PC. E também temos aqui a versão da Google Play e o APK Download para quem quiser baixar o APK e instalar no celular. Ou também dá para você baixar aí pelo seu celular através do Google Play digitando lá o Lost Light, tá? No PC aqui eu vou mostrar uma particularidade rapidinho. Quem quiser fazer o pré-registro aqui, ó, quem fizer o pré-registro colocando ali o seu e-mail vai ganhar alguns itens aqui, ó. Pre-registration rewards, são as recompensas aí do pré-registro. Vão ganhar aqui alguns itens. Bem interessante aqui. Então eu já fiz o meu pré-registro aqui, já coloquei lá meu e-mail. Vamos lá, PC, versão. Então clicando aqui, vocês vão escolher um local aí para download, né? Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, Lost Light lá vai ficar, beleza. Feito o download ali, vocês vão lá na área, onde vocês, na pasta onde vocês colocaram, né? O meu vai estar ali na área de trabalho. Já vou clicar aqui, ó, em cima para a gente fazer a instalação. Clicou em cima, no meu caso aqui o meu já está instalado, tá? Vai aparecer aqui a pasta, como padrão ele vai colocar no Program Flying, né? Os arquivos e programas x86 e na pasta Lost Light, tá? Beleza, aqui, ó. Ele disse aqui que eu já tenho e tal, provavelmente, né? Então ele vai fazer a instalação aí, bem rapidinho. Depende muito do PC, né? Então assim, ele não é um jogo que vai... Que é muito pesado. Acredito que a maioria dos computadores aí vai conseguir rodar. Dentro do jogo tem como você escolher as qualidades também. É uma qualidade de... Tanto de FPS, quanto de resolução, tá? Beleza, já vai aparecer aqui que está abrindo o jogo, né? Vamos colocar aqui para maximizar. Vocês podem ver, é bem rápido. Ele vai pedir aqui para fazer o login, tá? Eu já fiz o login aqui com a minha conta do Google. Tem como você escolher a conta do Google, do Facebook e criar uma outra conta, tá? Eu já coloquei aqui a minha conta do Google. Aí, beleza. Então, deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Para consertar erros? Não, pera aí. Acho que é dentro do jogo. Tem uma opção para você... É, aqui tem como a gente colocar, ó, o idioma. O meu já está aqui em português. Caso vocês não estejam, é só clicar aqui nessa bolinha do lado, tá? É, o jogo é praticamente igual. Tanto do mobile, eu já instalei no meu celular para ver como que era. E também, quem aí tem celular, né? Prefere jogar no celular. É exatamente igual. Eu só não sei, em relação aos servidores, se você vai jogar contra PC, né? PC com PC e celular com celular. Isso daí eu não tenho certeza. Eu acredito que é separado, tá? Por quê? Porque eu criei uma conta lá com o mesmo nome no celular e uma conta com o mesmo nome no PC. Ele poderia dar conflito, né? Então, eu acredito que são separados. Porque eu usei o mesmo nome e não disse que já existia. Então, eu acredito que é separado. Agora, ele está aparecendo aqui com essa barrinha aqui em cima. Mas, a primeira vez que eu entrei, ele não apareceu. Tem como você colocar ele em tela cheia ou janela. Isso nas configurações do jogo aí. Vamos entrar aqui. Tem uma cutscene inicial aqui, para vocês verem como que é. Vou deixar rolando aí, para vocês curtirem ela. A qualidade dessa cutscene não está muito boa. Porque ela é a mesma cutscene lá do mobile. Então, a resolução provavelmente deve estar bem baixa, né? Uns 480p, provavelmente, hein? 720p, talvez. O cara ali, espreitando o outro que vai pegar. E eu acredito que em cima dele tem outro, ó. E é assim o jogo, mano. É assim o jogo. Já vou adiantar vocês. De início, vocês vão jogar contra a bot. Até para vocês aprenderem tudo como que funciona o game, tá? Volta a minha câmera aqui. Então, de início, vocês vão jogar contra bots. E vai demorar algumas partidas para vocês encontrarem players, ok? Então, aqui, pessoal. Já vou mostrar aqui as suas configurações. Como vocês podem ver, o meu... Vou dar uma olhada bem rápido aqui, ó. Controles aqui tem a auto-mira ao mirar, ao atirar. Então, quando você clicar com o botão de tirar, ele vai fazer a mira. Eu não gosto disso. Eu prefiro fazer a mira com o botão direito e atirar com o botão esquerdo. Mirar é disparar. Então, quando você fazer a mira, ele já vai disparar. No caso, vai disparar com o mesmo botão direito do mouse. Não curto também. Eu deixo desabilitado. Aí tem os outros controles aqui. Saltar, caminhada silenciosa aqui, ao caps, correr o shift, corrida automática, tá? Beleza? O que eu mudei aqui, né? Eu mudei o mirar, trocar. Coloquei mirar, segurar. Porque eu gosto de fazer a mira com o botão direito do mouse. E atirar com o botão esquerdo, tá? Eu não curto aquele de ter que dar um clique para abrir a mira e outro clique para fechar a mira, tá? Então, essa é uma questão particular minha que eu curti. Achei bem melhor jogar assim. Outra coisa que eu troquei aqui, que eu acho interessante também, é o... Bom, o control. Se não me engano, foi o control que eu troquei. Eu não troquei ainda. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Agachar. Ele tá como o C, né? Tem pessoas que curtem agachar no control, né? Correr no shift, agachar no control. Dá pra gente trocar aqui também, ó. Control esquerdo. Beleza? Deitar no Z. Eu prefiro deitar no C. Entendeu? Então tá aqui, galera. A gente pode fazer essas configuraçõesinhas aqui. Assistência de mira e tal. Modo de espalho de escopeta. Os gráficos. Tem o padrão refinado HD e Ultra. Quadros por segundo, né? Que são os FPS. 25, 30, 40 e 60. Vai depender aqui do seu PC. O meu... Eu consegui rodar tranquilo aqui no Ultra 60. Sem problema. Com sombra ativada. Aqui, ó. Tá janela ou tela cheia. Aqui que eu falei pra vocês que vocês podem mudar, ó. Eu prefiro jogar em tela cheia. Beleza? Sensibilidade aqui. A gente pode mudar a sensibilidade do mouse, né? Da luneta e tal. Aqui a gente vai personalizando com o tempo, né? De acordo com a necessidade. Mensagem rápida. Aqui os botõezinhos de mensagem rápida. Eu não uso. E aqui volando microfone, auto-falante e tal. Realtar código. Não sei pra que que é. Ah, ó. Código para recompensas. Provavelmente, é... Aquela recompensa do pré-registro que eu falei pra vocês no início. Provavelmente eles vão enviar um código pro teu e-mail e você vai colocar aqui. Acredito que seja isso. Não tenho certeza, tá? Vamos lá. Então aqui, ó. Como se pode ver, eu já tô no nível 4, tá? Ele tem aqui a saúde, fome e hidratação. Achei bem legal essa parada aí de sobrevivência. Ó, o arsenal aqui, ó. Ele vai desbloquear só no level 13. Então conforme você vai jogando, ele vai desbloqueando, ó. Aqui temos a bancada. Já a bancada já foi desbloqueada. Que eu não consigo trocar mira. Essas coisas, tá? Ó, inclusive vou equipar essa mira aqui. É, vamos lá. Vamos dar um giro rápido aqui. A única coisa que eu não gostei é que aqui no shelter eu tenho que clicar na tela pra arrastar. Mas, isso aí eles vão resolver com o tempo. É, ó. Nível 8 aqui é a estação de comida. Vamos dar um giro aqui por fora. Aqui eu já liberei no level 3 o armazém. Aqui é bem bacana, galera. Aqui é onde eu tenho. Vocês podem ver bem parecido com o Escape from Dark Off. Quem já assistiu o gameplay ou já jogou o Escape from Dark Off sabe que temos aqui. Vou lá de esquerda aqui, ó. O que a gente tem equipado, né. Aqui as mochilas. E a caixa segura aqui. Que é também uma outra... Um outro lugarzinho que a gente leva loot pro jogo. Temos aqui o armazém. Com os itens que a gente já lootou. Eu tenho aqui uma arma. É... E pode lootear lá. E trazer aqui pro armazém. E armazenar as coisas. A gente consegue também melhorar esse armazém. Tá? É o meu que quando eu iniciei ele tava bem pequenininho. Então eu não consegui armazenar muitas coisas. E o arsenal ainda está desbloqueado. No arsenal é onde a gente vai guardar as armas, né. Provavelmente. Beleza? Vamos lá. Aqui uma passada bem rapidinha, galera. Em tudo aqui. Só pra vocês terem uma noção de como que é o game. Aqui, ó. Traje. Provavelmente a gente vai poder mudar o traje depois. Temos aqui a bancada. Que ainda não tá liberado. Vou liberar no level 5. Que tá quase liberado. Esse aqui já liberou. Que é o centro comercial. Onde a gente vai comprar as coisas. Ó. Loja. Age. Incrível. Tudo que podemos sonhar. Pá. Aqui temos algumas coisas que a gente pode comprar. Armas de fogo. Consumíveis. Como eu falei pra vocês, né. Ó. Tem aqui bandagem de tala. Remédio. Comida e outros. A gente consegue comprar as comidinhas. Porque a gente vai perdendo aqui. No caso vai dando fome e tal. E sede, né. A gente consegue comprar. Aqui, ó. Mochila tática. Capacete e tal. Ó. Vou comprar esse capacete aqui pra vocês verem. Por enquanto eu não tenho capacete. Eu vou comprar esse aqui, ó. Comprado. Beleza? Então. Onde que eu vou equipar ele? Só pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Armazém. Ó. Ele provavelmente vai estar no meu armazém. Aqui, ó. Armazém equipado. Agora eu já tenho mais um. Uma armadura aqui, né. Que é de capacete. Tá. E tem aqui também a granada e tal. Granadinha. Posso jogar pra cá. Ela já vai. Já vou pra próxima partida. Olha lá. Já mudou. Meu personagem já tá com capacete, né. Aqui, ó. Sistema de segurança ainda não tá desbloqueado. Temos aqui, ó. Projetor. Level 7. Vai desbloquear. Mercado clandestino no level 9. Esse daqui é o mapa. O mapa já tá desbloqueado. Então a gente tá. Por enquanto só tá desbloqueado a fábrica. A fábrica BAF aqui. Tá vendo? A gente pode jogar de dia e de noite. E também a equipe, ó. A formação da equipe é só no level 10. Como vocês podem ver. De 1 a 6 jogadores. Tempo da partida 15 minutos. Não tá desbloqueado ainda a ranqueada. A ranqueada é só a partir do level 15. Que é onde vocês vão encontrar mais jogadores. Tá. O jogo é bem bacana, pessoal. Bem bacana. Um jogo... Por ser um jogo gratuito, pessoal. Eu animei bastante. Gostei muito. Acredito que eu passei tudo aqui já no geralzão pra vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. A ranqueada. Aqui que é a ranqueada que vocês vão vir. Beleza? Clicando aqui, ó. A gente vai ter as missões. Temos aqui, ó. Eu já completei algumas missões. Aqui embaixo. Aqui vocês vão ver, ó. Já completei. Entregar uma mochila. Pegar uma mira de ponto vermelho. Pegar uma K. Beleza? Encontrar uma chave ali e tal. E agora eu tenho uma nova missão aqui, ó. Encontrar uma chave. É... De uma porta... De um... De um quarto secreto lá e tal. Beleza. Na fábrica BAF. Beleza? Quando você entrar na partida vai aparecer lá um caminho pra você tentar achar essa... Essa chave aqui. A gente tem uma recompensa da missão quando a gente entra. Você pode jogar e fazer a missão. Ou pode entrar e matar os caras só e sair. Tô falando bem rápido aqui pra não ficar um vídeo muito extenso. Tá? Vou entrar bem rapidinho na partida pra vocês verem, ó. Aqui a gente entra na partida aqui embaixo. É o que estamos levando de loot, tá? Confirmar. Partir. Aqui, ó. Eu já... Eu tô com um pouquinho de desidratação e um pouco de falta de energia. Se eu quiser curar e entrar, ele vai curar tudo isso aqui com um custo. Ou posso entrar mesmo assim. Eu vou entrar mesmo assim. Pra achar a partida bem rápida. Até porque no começo a gente joga praticamente com o bot. Tô pronto. Vou jogar uma partida pra vocês verem como que é, galera. Fábrica Bafe. Por enquanto a gente só tem esse mapa de início desbloqueado. Ó, já deu aqui, ó. O lugarzinho pra gente ir. Ó, uma caixinha aqui, ó. Chave da sala secreta Bafe. Opa, já achei de cara já a chave da sala. Eu acredito que já é uma das primeiras missõezinhas, né? Que a gente tinha que fazer. Ó, aqui eu tenho o que a gente pode lootear. Ferro, ó. Ferro a gente vai acumulando pra... Deixa eu trocar de arma. Ferro a gente vai acumulando pra... Opa, tão me atirando já. Vai lá em cima. Tá aqui. Quando surgiu esse cara, mano? Carregar aqui que eu já gastei uns tirinhos, né? Beleza. Acredito que não tem mais ninguém aqui. Opa, o que é esse aqui? Um maçarico. Ó o cara deitado aqui, ó. Eu posso executar ele. Pegar a arma dele e tal, mas eu não vou pegar. Vamos ver o que tem aqui. Peças de teleférico. Ó. Tá, subir aqui. Kit médico individual. Esse aqui é bom. Ó, os caras ali, mano. Então, galera. A gente pode ir luteando e tal. Ou a gente pode pegar e ir direto lá pro ponto, né? Cabo. O ponto de... Onde tá indicando no mapa, que é onde tá o objetivo lá daquela missão. Mas no caminho a gente pode ir luteando, ó. Combustível, pá. Tudo que a gente for pegando aqui tem o... A gente pode utilizar pra alguma coisa. Martelo. Ou é desmontar pra vender. Porém... Opa. Acostumei a agachar na curadeira. Já não tem mais espaço suficiente, galera. Zé Lutinha é foda. Zé Lutinha fica sem espaço. Toma água. Ó, a água eu já posso beber, galera. Que eu já tava com um pouquinho desidratado, né? Opa! Tem duas armas aqui, ó. Deixa eu fechar essa porta aqui. Os caras vão vir aqui ainda. Ferro. Puxa vida. Pena que eu vim com as armas, mano. Agora como é que eu vou levar essas armas aqui? Eu não consigo levar. Porque ela ocupa, ó. Ocupa oito espaços. Eu teria que tirar essas paradas aqui, ó. Eu vou ter que descartar. Descartar esse maçarico. Vamos arrastar pra cá. Ou eu levo essas duas armas... Putz, mas eu preciso dessa chave, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou largar essa doze aqui. Vou levar essa PP. E essa aqui. A K-74. A K-74 eu vou levar no lugar da minha... Ela tem... Essa K-74 que eu peguei do chão. Ela tá um pouquinho melhor. Fechou. Acho que eu fiz um bom jogo. Ou não. Vamos ver. Oi! Oi! Eu tinha que matar. Finalizar já esse cara aqui. Ó, PP. PP-19. PP-19. Essa PP do cara tá piorzinha. Essa minha tá melhor. Eu tenho uma mira. Eu tenho um carregador. Beleza. E agora que eu tenho o que fazer. Vamos ver se dá pra pegar essa lata. Vamos comer essa lata. Vamos comer uma latinha de pêssego aqui. Fechou. Já vai melhorar ali. Peguei bastante munição da doze. Por que que eu tô com munição de doze sendo que eu nem tenho doze, né? Mas vamos levar essa munição de doze aqui. Agora, galera. Agora a gente vai fazer extração. Ó, tem dez minutos ainda de jogo. O cara lá. Tiro na cabeça é rapidinho pro cara cair, mano. Quando carrega, ele não corre. Como vocês podem ver, ó. Quando carreguei, ele não corre. Mochila leve. Pá. Munição da PP eu vou pegar. Porque agora eu tô usando a PP. Vamos finalizar esse cara aqui. Ó, doze do cara. Pá. A armadura dele é pior que a minha. Um anel aqui que a gente pode vender. Isso aqui. Modificação de arma. Opa, beleza. Quanto dá pra pegar, eu vou pegando. Agora já era. Agora não vai pegar mais nada. O negócio é só extrair. Então, galera. Como vocês podem ver, essa partida eu provavelmente só joguei com bot, né? Quando a partida tiver players, vai ficar um pouco mais interessante o game, né? De início a ele, o jogo é meio que um tutorialzão pra você ir aprendendo bem como que funciona o jogo. Ó, tá vindo alguém. Ó. Não deu tempo dos caras chegarem. É isso aí. Então, basicamente, é isso aí o jogo. Por enquanto, né? Nos níveis iniciais é somente esse mapa. Tentei mostrar pra vocês um geralzão de como que funciona. Fazendo aqui, ó. No finalzinho, aparece quantos caras se matou, quantos tiros na cabeça, pá. É, o quanto que eu saqueei, né? Enfim. Tem um resumão aí da partida. Aqui seria o XP. Da partida. Tempo de sobrevivência. Pá. Aqui o XP que eu preciso pra subir de nível. Acredito que é isso, né? Limite. Ah, não. Limite de diário. Posso... Ah, eu posso só 600 mil de XP por dia. Interessante. Nível atual. Aqui, acho que é o quanto que eu tenho, né? E o quanto que eu preciso pra passar de nível. É aqui. Beleza. Aqui, ó. Tudo que eu peguei, eu posso mover todos os itens para a mochila. Beleza. Deu certo pro armazém, na verdade, né? Deu certo porque eu tinha espaço. Vamos lá. Vamos pro abrigo. Mensagem de voz. Ó lá. Claim the reward. Né? É... Pegue sua recompensa. Algumas coisas não estão traduzidas ainda. Mas o jogo ainda tá em demo. Não foi lançado ainda oficialmente, né? Ele ainda tá numa demo. Então ainda tem muita coisa pros caras melhorar no jogo. Mas é um jogo que tem bastante... É... É bem promissor, galera. Aqui, ó. Regra de resgatar recompensa. Ganhei 21 mil aqui de grana. E 6 mil de experiência. Ó. Era encontrar lá... Encontrar a modificação de arma lá na... Naquela... A arma modificada lá naquela sala que foi a... A AK, né? Que eu encontrei. E a PP. E encontrar a chave. Beleza. Não é difícil encontrar porque ele mostra o caminho pra você ir. Né? Por aí, nesse caminho tem os players. Né? No caso, no início agora é só bot. Mas tem os players que aí é onde vai ficar mais difícil. Vai ficar interessante. Você pode ir lá, morrer e perder tudo que você levou, né? Ou que você encontrou na partida. Então eu acredito que... Lá na ranqueada, no level 15. Vai ficar muito mais interessante. Eu vou trazer pra vocês outra gameplay. Eu vou jogar mais aí, galera. Eu vou trazer outra gameplay pra vocês. Lá no level 15. Como está o jogo no level 15. Beleza? Ó os recursos aqui. Ó os recursos foram desbloqueados. Foi desbloqueado um capacete pra compra. Uma armadura pra compra. Cada nível que você vai subindo, ele vai desbloqueando alguma coisa aqui pra compra, tá? E já desbloqueou aqui outra missão pra gente fazer, ó. Recompensa da missão, pá. Isso aqui a gente vai ter que pegar, ó. Pegar uma pick up mozinha, né? Um mapa. Entregar o mapa pra essa guria aqui no final da partida. Interessante, galera. Bem interessante. Eu tô curtindo bastante. Vamos lá. Vamos sair aqui, pá. Aqui é a nossa recompensa. É... Vamos coletar. Ó aqui uma recompensa de login, tá? Toque para coletar. Cada dia que se joga ali, ó. No terceiro dia tem uma recompensa. No quinto dia tem uma recompensa. No sétimo dia tem uma recompensa. Cada dia que você vai jogando, você vai ganhando recompensas. Tem um total de 25 dias de recompensas aqui. Então tem um sistema de recompensa diário também. Temos aqui o evento. Tô mostrando bem rapidão pra vocês. Ó, login aqui também tem esse outro login. De sete dias aqui. Eu já consegui. Eu já fiz dois aqui. Peguei algumas coisas, tá? Aqui tem mais esse outro sistema de recompensa aqui. Por nível. Recompensa de nível. Tem aqui as recompensas pra se inscrever nas comunidades. Vai ganhar dinheiro. Aqui os dias restantes pra recompensa. Ah, joia. Placar aqui acredito que ainda não tá liberado o placar. Pra mim. Que eu tô, né? Eu tô ainda, ó, bem... Ainda não cheguei nas ranqueadas, tá? O que mais? Que dá pra gente mostrar aqui. Olha lá, já tô com um pouquinho de fome. Um pouquinho de 88, 84%. Quando eu aperto pra frente aqui, galera. Com o W, ele levanta, tá? Isso aqui no começo eu fiquei... Me batia um pouco. Apertou pra frente, o W, ele levanta. Você vai poder explorar aqui a... O teu shelter, né? O seu abrigo. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês. A recompensa que você ganha lá daquela mulherzinha lá, da... Da Age aqui. Vocês vão encontrar ela no... Nessa caixinha de e-mail, tá? Então aqui que vocês vão realmente resgatar a recompensa, tá? Ó. Resgatar tudo. Resgatei uma armadura ali. Um simbolozinho ali. Devagar lume. Ó. Resgatar aqui também munições. O que mais? Ó. Tudo que eu... Tudo aquilo que apareceu pra vocês ali no início, que foi aparecendo em recompensas, ó. Tá tudo aqui no e-mail. As recompensas das missões e tal. Beleza. Pra não me perder, eu excluo depois que eu... Pego as recompensas. Deve ser quantas recompensas eu jogar uma partida hoje só. Então o jogo é bem legalzinho. Espero que tenham gostado. Pessoal, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já jogaram vigor. Se vocês curtem esse estilo de game. Vigor ou Escape from Tarkov. E o que vocês acham? Se o jogo vai ser promissor ou não. Valeu. Espero que tenham gostado. Vou indo nessa. Até o próximo vídeo de gameplay. Lá no level 15 eu vou trazer pra vocês. Não esquece aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o like. Envia esse vídeo aí. Se vocês gostarem, envia esse vídeo aí pros amigos. Pra jogarem junto aí com vocês. Lost Life. Valeu. Vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Gameplay. Dicas. E até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.